1907, o estabelecimento da acreditada firma Higino Caleiro e Sandoval, construído especialmente para o fim comercial, foi inaugurado no dia 1º de julho próximo ao passado, após cerimônia religiosa da bênção, assistida por grande número de pessoas gradas, além do objeto principal do negócio, fazendas, modas, armarinho, ferragens, cereais e molhados de todas as categorias, uma bem organizada sessão bancária atende aos interesses da população daquela zona. 1912, banda União Comercial da Cidade de Franca, Estado de São Paulo, recentemente fundada com auxílio do comércio local e cuja direção e regência estão a cargo do inteligente maestro Sr. Oscar Lousada, que é o que se vê ao centro, de batuta. 1926, uma rua da cidade de Franca. 1927, internados do asilo Allan Kardec, na cidade de Franca, em pose para a nossa revista, em 28 de outubro de 1927. 1931, normalista do primeiro ano na cidade de Franca, em pose para o fotógrafo desta revista ali, Sr. José Aguiar. 1932, Vista Parcial da Cidade de Franca. 1932, Vista Parcial da Praça Nossa Senhora da Conceição. 1932, normalistas da cidade de Franca, posando para a nossa objetiva. 1932, Rádio Clube Hertz, PRB 5, Franca, Estado de São Paulo, prédio recentemente construído, Fora do perímetro urbano, a Avenida Bom Jardim, 1111, exclusivamente destinado aos transmissores. 1944, um trecho comercial da cidade de Franca. 1932, Rádio Clube, Rádio Clube, Rádio Clube, Rádio Clube.